e aí pessoal do youtube então hoje eu vou mostrar pra vocês o seguinte como vocês transferir a tela do doutor celular na tv com esse aparelho chromecast eu fiz um vídeo anteriormente que eu vou deixar no link na descrição desse vídeo sobre o chromecast como que ele funciona que vocês podem assistir a netflix o youtube vale a pena você está dando uma conferida o vídeo ficou bem legal esse aparelho é muito bom eu paguei acho que 250 reais essa segunda versão do chromecast o primeiro é como se fosse um pendrive então vale a pena esse vídeo como já falei no começo eu vou mostrar pra vocês como vocês espelhar a tela do seu celular na tv ou seja tudo o que vocês fizerem no celular vocês vão conseguir ver na tv por exemplo se tiver algum jogo no celular de vocês vão estar podendo jogar controlando pelo seu celular e a imagem na tv é só pode estar transferindo foto vídeos qualquer coisa você vai mexer no seu aplicativo e a tela vai estar aparecendo na televisão muito legal então vamos lá primeiramente eu vou tirar aqui o celular do lado primeiramente vou mostrar pra vocês o aparelho chromecast pra vocês conhecerem um pouco esse aqui é o aparelho chromecast quando você compra ele ele tem essas instruções básicas que já vem no próprio aparelho no próprio na caixinha é a única instrução que vem esse é o aparelho chromecast como já falei pra vocês aqui tem a conexão hdmi vocês vão conectar essa parte aqui na entrada da hdmi da tua tv o aparelho como já falei é a segunda versão o primeiro aparelho ele é praticamente um pendrive tudo que esse o primeiro faz esse aqui faz também só que esse a melhoria é que ele suporta o áudio 5.1 e tipo a segunda geração já tá um pouco moderno então eu aconselho se vocês forem comprar um vocês comprar esse segundo aqui vem com esse adaptador caso a sua tv não tenha entrada usb porque ele precisa de uma fonte de alimentação caso a sua tv não tenha uma entrada usb vocês vão conectar esse cabo que tudo vem tudo junto na caixa vocês vão conectar esse cabo aqui e vão conectar aqui ó no aparelho guarda o momento que eu vou colocar aqui pronto e vai ficar dessa forma pessoal aí vocês vão colocar isso aqui na 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 tomada e vão ligar isso aqui lá na tv lembrando que vocês têm que ver a voltagem tá bom feito isso se não tiver entrado usb a sua tv se a tua tv tiver entrado usb você dispensa esse conector eu não uso ele então eu vou colocar aqui de lado aí agora aqui ó se a sua tv tiver uma conexão usb vocês vão conectar vou colocar aqui agora fazer um passo a passo vocês vão conectar aqui o aparelho aqui a entrada hdmi vocês vão conectar essa parte na entrada hdmi e vão conectar o cabo vou colocar novamente eu tô fazendo passo a passo para vocês verem pessoal vocês vão conectar essa ponta aqui que a entrada usb que é a ponta usb ó vocês vão conectar essa parte usb na tv que é a fonte de alimentação e essa no hdmi conectou tudo certo o aparelho vai funcionar vocês vão fazer as configurações necessárias quem quiser ver o passo a passo como fazer as configurações o link vai estar aqui na descrição desse vídeo do aparelho desse aparelho aqui que eu fiz o vídeo como usar o comunicatch bom feito isso tudo certo conectou lá na tv já está conectado o aparelho certo agora vamos para a parte que é da de como espelhar caiu lá deixa quieto de como espelhar aqui agora vocês dispensam já está conectado na tv certo agora eu vou mostrar pra vocês como que vai fazer para espelhar deixa eu mudar aqui colocar a senha aqui no celular já volto então como vocês vão espelhar o teu celular na tv e tudo que estiver passando no teu celular vai ser transmitido para tv pessoal por exemplo vocês vão passar assim o dedo na tela assim ó a imagem vai ser tudo transmitida para sua tv de maneira bem simples conectado com o aparelho chromecast bom peraí que eu abri aqui a tela que não era para ter aberto o opera deixa eu tentar aqui focar para não dar muito reflexo pronto vocês vão fazer o seguinte depois que conectado o aparelho vocês vão vir aqui na play story e eu vou pesquisar pelo aplicativo google cache que agora ele mudou de nome não é mais o google cache agora é o google home aí vocês vão dar um toque como vocês podem ver o meu já está instalado aí vocês vão dar um toque tá aí ó vocês vão no meu aqui tá abrir porque eu já instalei vocês vão instalar ele instalou o aplicativo vocês vão aqui agora ó tá aqui o aplicativo ó o home vocês vão dar um toque vão abrir o aplicativo aguarda carregar um pouco pronto essa aí é a tela do aplicativo do home aí vocês vão aqui nesses pontos aqui em cima aqui ó aqui ó vocês vão dar um toque vai aparecer as opções como vocês podem estar visualizando aí vocês vão dar um toque em transmitir tela e áudio vocês vão dar um toque aí vai aparecer vai aparecer assim ó deixa eu tentar ó vai aparecer isso essa mensagem para vocês aí vocês aí vocês vão dar um toque ok com certeza você já vão estar conectado com a tv ligada quando vocês fizerem isso automaticamente o celular ele vai se conectar com a tv eu vou dar uma pausa no vídeo vou colocar o tripé de frente para tv para a gente fazer isso no passo a passo então eu vou pausar o vídeo e já volto para mostrar para vocês o passo a passo ok até daqui a pouco e aí pessoal bom tô de volta para mostrar para vocês agora o passo a passo depois como eu falei para vocês que vocês tiverem conectado o aparelho Chromecast lá na tv conforme eu mostrei para vocês no começo do vídeo e só relembrando quem quiser ver o passo a passo de como instalar o Chromecast como é que ele funciona o link vai estar na descrição desse vídeo bom tá a tv de vocês tá desligada certo aqui tá o celular aí vocês vão fazer o seguinte vocês vão ligar a tv de vocês tá ligando a tv guarda um momento a tv ser ligada desde já eu vou pedir para quem puder se inscrever no meu canal 519 Santana eu agradeço desde já que logo mais eu irei postar meus mais vídeos pedir para vocês quem puder compartilhar aí também o vídeo me ajudar bom aqui na minha tv eu já deixei na entrada HDMI para não ter que colocar em alguma emissora para depois eles virem querer cobrar direitos autorais então já deixei direto no HDMI vocês vão ligar a tv de vocês e vão colocar na função HDMI correspondente pode ser o HDMI 1 ou 2 vocês vão testar na tv de vocês daí vocês vão pegar o celular de vocês aí vocês vão procurar o aplicativo lá que eu falei para vocês ó que é o home vocês vão dar um toque no aplicativo essa como eu falei para vocês é a tela do aplicativo home tem a descrição aí aí vocês vão dar um toque aqui ó nos três pontos dá um toque vai estar as opções para vocês aí ó aí vocês vão tocar aqui ó deixa eu ver se eu consigo melhorar aqui a imagem vai focar melhor pô vai estar difícil bom vai ser transmitir tela e áudio como vocês viram lá naquela outra tela lá porque está dando reflexo da tv aí não vai focalizar bem ó transmitir tela e áudio é o primeiro aqui ó então eu desenhei esse desenho aqui vocês dão um toque aí vai ficar naquela tela lá ó a última tela que eu já mostrado para vocês transmitir tela aí ó agora melhorou aí vocês vão dar um toque ok aí vai aparecer transmitir tela vocês dão um toque aqui nessa parte branca Chromecast dá um toque ó como vocês podem estar visualizando essa aí já é a tela do celular vou colocar aqui do lado tá vendo aqui ó o celular vou ver se melhora aqui desse lado ó a mesma tela que está na tv está no celular agora a partir de agora tudo que vocês fizerem aqui no celular vai aparecer na tv ó por exemplo ó eu vou apertar o botão home aí vai ficar dessa forma tá meio assim é muito claro por causa da luz aqui da sala que está acesa mas normalmente vai ficar do jeito que está o celular de vocês deixa eu melhorar um pouco o brilho a tela aqui pra ver um pouco de brilho pra ver se melhora não melhorou não vou tirar o brilho de novo pronto agora tudo que vocês fizerem no celular de vocês vai aparecer lá na tv ó por exemplo ó tá vendo pessoal deixa eu apagar a luz aqui rapidão pra ver se vai melhorar essa imagem na tv porque tá muito brilho guarda só um momento aí pessoal eu apaguei a luz mas não não ficou muito legal não pessoal acho que é por causa do brilho da tv mesmo acho que tá muito brilho na tv e a luz tá acesa então não tá ficando muito tá com muito brilho mas eu vou mostrar pra vocês assim mesmo mas fica perfeito fora isso aí fica perfeito é porque como eu tô gravando tá bem próximo da tv aí tá dando reflexo bom tudo que vocês fizerem ó tá vendo por exemplo aqui agora eu vou tocar aqui na galeria dá um toque peraí que saia essa tela aqui que não era pra ter aparecido ó dá um toque na galeria aí vai aparecer todas as opções aí eu vou agora dar um toque aqui deixa eu achar aqui ó dá um toque aí eu vou escolher um vídeo que eu gravei que é como limpar moedas de prata quem quiser ver esse vídeo eu também vou deixar o link na descrição do vídeo aí aí vocês giram o celular ó quando vocês giram vai ficar dessa forma ó aí vocês dão um play aí vai transmitir ó aí o celular vai apagar e vai transmitir pra tv eu vou colocar aqui o som esse vídeo é meu mesmo não tem problema de direitos autorais não deixa eu aumentar aqui um pouco o som pra vocês verem o vídeo bom eu comprei e limpei a minha correntinha de prata que tava preta tava bem escura a correntinha tá bom já tá bom já então aí aí no caso é o vídeo que eu fiz tá sendo transmitido ó que tá aqui no celular tá sendo transmitido lá na tv pra vocês voltar o que é que vocês acham? vocês dão um toque aqui no botão ó não voltar aí desconecta aí vocês dão um toque novamente aí volta lá pra aquela tela aí por exemplo vou dar um toque aqui numa foto isso aqui eu tirei essa foto dessa cruja no horto de São Vicente se você girar a tela do celular vai girar também eu acho que desconectou aqui não tá aí ó tá vendo? se você se passar pro lado vai passando as fotos então voltando a repetir tudo que vocês fizerem na tela do celular de vocês vai ser transmitido pra tv como eu falei pra vocês por exemplo se vocês quiserem acessar a internet vocês entram no chrome dão um toque no aplicativo chrome isso aí é um site do mega onde baixa firma essas coisas vou girar a tela aí tá na internet aí vocês podem estar escrevendo vou colocar aqui o nome do meu canal 519 santana que é o nome do meu canal no youtube aí vocês vão buscar vocês podem ver que vocês conseguem navegar na internet normalmente ó estão no celular mas o que vocês fizerem no aparelho vocês vão estar conseguindo fazer vai ver tudo na tv esse aí é o meu canal ó 509 santana aí tem alguns vídeos que eu postei aquele vídeo lá da moeda de prata postei um dia atrás então vou deixar o link também na descrição do vídeo esse aí sou eu pessoal esse aqui ó esse aqui sou eu cadê? esse aqui ó esse aqui sou eu bom esse aí é o meu canal quem quiser conferir se inscrever no meu canal eu agradeço desde já voltando aqui então tudo que vocês fizer no celular vocês vão estar espelhando a tela do teu celular na tv de vocês mas tudo tudo por exemplo tem uns jogos aqui ó eu não sei se vai me dar problema colocar esse jogo aqui mas eu vou colocar rapidão com o som desligado ó é um joguinho muito bom aí vocês dão um toque no aplicativo do jogo aí automaticamente ele já vai girar a tela ó vocês podem estar visualizando tá aqui também no celular ó aí eu vou apertar cancelar dá um toque ó ó opa peraí que eu troquei do tripé aqui balançou a câmera deixa eu tentar consertar aqui pessoal pronto bom tá aí ó como vocês podem estar vendo o que tá no celular tá aparecendo na tv aí dá um toque pra iniciar o jogo iniciar o jogo esse aí é o jogo ó tá no celular aí é só dar um play escolher o jogo a pista aí vocês vão controlar o jogo pelo celular ó aqui o acelerador ó dá pra você jogar qualquer jogo no celular de vocês bom já tá bom né eu acho que não vai me dar problema com direitos autorais esse pouquinho não vou minimizar aqui bom então é isso aí pessoal eu espero que vocês tenham gostado dessa dica vale a pena vale a pena também você está dando uma olhada no vídeo do Chromecast como vocês instalar o passo a passo tá tudo nesse vídeo vou deixar o link na descrição como eu já falei no começo do vídeo e então é isso aí pessoal até mais um abraço